O presidente Jair Bolsonaro anunciou por meio das redes sociais o envio de um milhão de doses da vacina contra a gripe H1N1 para o Amazonas. É o primeiro estado do país a receber as doses produzidas pelo Instituto Butantan de São Paulo. O envio deve ter apoio da Força Aérea Brasileira. As vacinas devem chegar ao Amazonas na próxima segunda-feira, dia 18 de março. Gestantes, crianças e idosos serão os primeiros a receberem as doses porque eles fazem parte do grupo de risco. Hoje completa um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro. Aqui na capital houve homenagens na Casa das Artes. Patrícia de Paula. O simpósio com o tema Mulheres na Política trouxe a Casa das Artes aqui no Largo de São Sebastião, no centro da cidade, pessoas de todas as idades, ativistas, pessoas que lutam pelas mulheres e também alunos e professores da rede de ensino municipal e estadual. O foco desse simpósio é marcar aí um ano da morte da vereadora Marielle e também do motorista Anderson, ambos do Rio de Janeiro. Uma das coordenadoras do evento é a Marquise Santos, que vai falar aqui com a gente sobre a importância de estar num evento como esse, falando sobre esse assunto aqui, né Marquise? Então, a nossa intenção com esse evento é poder fazer uma homenagem a essas duas figuras, que é a Marielle Franco e o Anderson, que foram brutalmente assassinados, né, há um ano atrás. Então, para nós é um momento muito significativo. Muito obrigada a você e volta aí ao estúdio com você, Mariana. A produção industrial do Amazonas cresceu 5,2% em janeiro desse ano, em comparação com dezembro de 2018. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em nível nacional, a produção caiu 0,8%. O Amazonas liderou o crescimento em 15 regiões pesquisadas pelo IBGE. Hoje, o Colégio Amazonense Dom Pedro II, o famoso estadual, comemora 150 anos. Várias personalidades do nosso estado estudaram na escola, que é referência no Amazonas. As lembranças emocionam quem passou por lá. Um prédio histórico do centro de Manaus. Em 14 de março de 1869, o então presidente da província do estado do Amazonas, João Wilkins de Matos, deu caráter de escola ao Liceu Providencial, primeiro nome dado à instituição. Ao longo dos anos, a escola teve vários nomes, até chegar ao atual, Colégio Amazonense Dom Pedro II, que nesse ano completa 150 anos. E nesses 150 anos de história, milhares de alunos passaram pelas mais de 20 salas de aula que a instituição possui. E olha, formou grandes personalidades do nosso estado. Milton Atum, um dos grandes escritores do Brasil, estudou na instituição em 1964. Em 1956, Amazonino Mendes, figura política do Amazonas. Moacir Andrade, artista plástico, poeta, desenhista e escritor consagrado internacionalmente, também foi aluno do estadual em 1950. E para comemorar essa data, um reencontro histórico. Osiris Silva, economista e escritor. José Humberto Miquiles, professor. E Etelvina Garcia, historiadora. Todos ex-alunos. Osiris escreveu um livro sobre a histórica instituição de ensino e tem boas recordações da época. Nós entramos naquele momento crucial da humanidade, que foi exatamente a pós-guerra, a Guerra Fria, etc. Nós vivenciamos aquilo. E era um momento em que a política estudantil expressava muito a inquietação do estudante. E o Colégio Estadual era um dos líderes dos movimentos estudantis. E Etelvina Garcia, em 1956, foi editora do Jornal da Escola. Em 1960, ela retornou como professora. Como professora da cadeira de ciências naturais. Eu fui a sucessora nessa cadeira do professor Afonso Celso Maranhão Nina, que é uma legenda na história da educação do Amazonas. José Miquiles, professor da Universidade Federal do Amazonas, estudou de 61 a 64 no estadual. Para ele, estar no prédio onde viveu momentos especiais é emocionante. Aos 76 anos, eu fico muito cansado, mas orgulhoso de subir essa escada. Hoje, não mais com três em três degraus, mas muito orgulhoso por estar observando, ainda funcionando no meu colégio. Colégio que, na minha geração, chamada de colégio padrão. Que era, portanto, um orgulho para todos que aqui frequentavam. Muitos profissionais reconhecidos passaram por esses corredores. O doutor Edson Andrade foi membro do Grêmio Acadêmico na época do centenário. Eu consigo ver e ouvir pessoas importantes na minha vida, né? Não apenas como colega, mas como professora. E foram muitos aqui, né? Fernando da Química, professora Camélia da História, né? O Maneca, diretor, foi meu diretor aqui, professor de Matemática. Foram muitas pessoas que deram alegria no processo de conhecimento. Eu também sou ex-aluno e tenho orgulho da minha trajetória. A recordação e o aprendizado vou levar por toda a minha vida. Atualmente, a escola atende mais de 1.300 alunos. E quem passou por aqui reconhece o grito de guerra, entoado há um século e meio. Uma lenda, cansa e te invasão! Uma boa noite, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho